Bem-vindos ao B de Barbárie. Bom, hoje a gente vai falar então de 11 Outros Contos Espelhados, que é um livro da TAG no mês de julho, edição especial e exclusiva para os assinantes. Eu vou dar uma coladinha aqui porque é um livro de contos, então como o próprio nome diz, são contos espelhados. Existem aqui 10 contos e 10 releituras desses contos. Eu vou deixar o índice abertinho aqui para eu ir me guiando e falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro conto é Evelyn, do James Joyce, que eu gostei bastante. Conta a história da Evelyn, que está pensando se ela deve ou não fugir com o namorado dela. A releitura é feita pela Beatriz Brasher, para mim, pelo menos, perdeu um pouquinho, principalmente no fluxo de consciência, que eu achei mal construído. Gostei do original, não gostei da releitura. O segundo conto, então, é o Fim de Algo, da Ernest Hemingway, que conta a história de um casal que sai para pescar e, em seguida, o garoto, o homem desse casal, termina o relacionamento com a garota, com a mulher. Na releitura do Luiz Antônio de Assis Brasil, a gente, então, vê o lado da garota, porque depois que acaba o relacionamento deles no conto original, a gente vê o que acontece com o homem e, aí, na versão do Assis Brasil, a gente vê o que acontece com a mulher. Eu achei que esses contos funcionam apenas juntos, até porque eu não achei que o conto do Hemingway tem muita graça sozinho. Até por isso, eu acredito que o próprio autor da releitura colocou no título Imitando Hemingway, para que essa relação com o conto do Will Hemingway seja feita sempre, porque isso valorizou muito o texto dele. E aí veio um dos melhores contos dessa coletânea, que foi a dupla, ali, Clarice Lispector e Eliane Brum. O conto escolhido da Clarice Lispector, então, é Os Desastres de Sofia, que conta a história de uma garota de nove anos e meio que se apaixona por um professor. Esse é um conto bem difícil de acompanhar, tem bastante fluxo de consciência, tem um material muito pesado. E a Eliane Brum escolheu também mostrar o outro lado desse conto. Nesse outro lado, ela mostra o professor se apaixonando pela garota e fala um pouco sobre a questão da pedofilia. Então, ficou bem pesado, do jeito que a gente está acostumado a mesmo ver a Eliane escrevendo, mexendo onde machuca, mexendo onde dá desespero, sabe? Eu acho que isso é uma característica muito forte dela como escritora e olha que eu nem lia ainda os livros de não-ficção dela. Logo em seguida, temos Milton Ratum escolhendo um conto de Machado de Assis, que é A Teoria do Medalhão. Eu gostei bastante desse também. Eu já tinha lido A Teoria do Medalhão, eu acho esse conto bem chato. É um pai fazendo um monólogo sobre a carreira do filho no aniversário dele, dizendo como ele tem que ser, o que ele tem que fazer. É bem chatinho, o filho não tem nenhuma voz. E o que o Milton Ratum faz, diferente desses outros últimos dois contos, ele não muda a perspectiva. O que ele faz é dar voz e força para o filho responder ao pai. Então, na versão do Milton Ratum, que chama Futuro Político, Primeiro Ato, a gente tem um filho que tem uma liberdade hierárquica maior para desafiar o pai e apontar suas corrupções como advogado. E eu achei muito bacana, principalmente porque tem um final em aberto. No final da discussão entre o pai e o filho, e isso não é spoiler, a mãe faz uma pergunta e a resposta do filho é aberta. Então, você não sabe o que aconteceu, mas ele dá a entender que há muito por vir ainda. Gostei bastante também. O quinto conto, então, é Negrinha, de Monteiro Lobato. E esse conto, não original, mas a releitura foi uma grata surpresa. A Ana Maria Gonçalves trabalha muito com o estudo de raça, classe, e ela decidiu fazer uma crítica ao Monteiro Lobato, um conhecido eugenista. Para quem não sabe, quem acredita na eugenia acredita na questão da purificação das raças. E o Monteiro Lobato, inclusive, acreditava que a literatura era um modo de fazer essa limpeza. A Ana Maria Gonçalves, então, faz um conto criticando o autor, que eu achei sensacional. Em Negrinha, do Monteiro Lobato, ele conta a história de uma garota, filha de escravos, no período pós-abolicionismo, que fica na casa da antiga patroa, né, da antiga senhora de escravos, porque os pais morreram. E a mulher é um nojo, essa mulher maltrata essa garota. Ela até, no momento, ela pune a garota por ter brigado com o adulto, colocando um ovo fervente na boca dela. E aí, no conto da Ana Maria Gonçalves, a gente tem uma garota, nos dias atuais, órfã, que foi adotada por pais brancos e que sofre bullying, sofre preconceito na escola. E por ter lido esse livro, as crianças colocam um ovo quente na boca da menina. Então, ela mostra o poder da literatura, não só para o bem, como para o mal. Eu achei sensacional e bastante atual. O sexto conto também é do Machado de Assis, original, que chama Pai contra a Mãe, e foi reescrito por Paulo Lins, com o nome de Pipa Sand. Eu não gostei muito desse conto, eu estava empolgada. Esse conto, o original, é bem interessante, porque o Machado de Assis fala bastante sobre instrumentos de tortura da escravidão, ele fala sobre um homem que vai trabalhar, então, como um capturador de escravos fugidos, e que esse homem acaba... Ele ia ter que dar embora o filho dele, né, para aquela roda dos enjeitados, né, em que você dava para a igreja, crianças que não podiam ser cuidadas pela família, porque ele não tinha dinheiro. E então, quando ele está levando o filho, ele encontra uma negra grávida que está fugida, e ele vai levar ela de volta para o patrão. E a negra implora para ele, fala que ela está grávida. E aí ele diz, culpa sua, você não devia ter fugido. E aí você pensa assim, pô, mas é culpa sua, você engravidou a sua mulher, e você não tinha dinheiro para o seu filho. Se não fosse essa negra aqui, que você está dando de volta para o cara, que vai bater nela, com ela grávida, você também não teria o direito de ficar com o seu filho. Então, mostra um pouco da hipocrisia e da mediocridade humana. Gostei muito desse conto do Machado de Assis, acho que de longe um dos meus favoritos dele, só que eu não gostei da releitura. Eu achei que ficou meio perdida. É um garoto que encontra a avó, e a avó conta o passado dele, sobre como ele é descendente de homens negros africanos, que foram vendidos como escravos, por causa de uma vingança. Eu achei... O sétimo conto, então, é da Catherine Mansfield, e chama Marriage à La Monde. É em francês, eu não sei como é que se pronuncia exatamente. Mas eu achei muito interessante descobrir que essa autora, ela escrevia tão bem, assim, para a sua época, que quando a Virginia Woolf foi se referir a ela, ela disse que era a única mulher da qual ela invejava a escrita. Então, eu fiquei bem interessada em conhecer mais obras dela. Esse conto aqui fala sobre uma mulher que criou novas amizades, e mostra o distanciamento que o marido está tendo dela, agora que ela está vivendo de um jeito mais diferente, assim. Ela está fazendo coisas que ela não fazia antes. E aí, eles vão ter um problema no relacionamento. A releitura da Ivana Ruda Leite chama Rainha das Fadas. E eu achei bem interessante, porque no conto original, a Catherine Mansfield comenta que ela conheceu essas pessoas em um evento, numa galeria de arte. E aí, então, a Ivana resgata esse evento, mostra como ela conheceu essas pessoas, e mostra um pouco do como a garota, né, a personagem principal, que tem os amigos, e que não está se dando muito bem com o marido, como ela era triste antes de conhecer esses amigos. Então, eu achei que não foi uma escolha óbvia de mudança de ponto de vista, como foi, infelizmente, mas isso não tira o mérito dos contos, da Eliane Brum e do Luiz Antônio de Assis Brasil, mas eu achei que foi bem bacana, assim. Eu achei que ficou muito interessante a releitura, também gostei muito. O oitavo conto também é do Machado de Assis e chama Um Homem Célebre, e conta a história do Pestana, que é um músico que queria muito ser erudito, queria ser algo como Chopin, Mozart, Beethoven, talvez, mas ele só consegue produzir material barato, entre aspas. Ele só consegue produzir poucas coisas comerciais. E a releitura manteve o nome, foi escrita, então, por José Luiz Peixoto, que, inclusive, é o único estrangeiro desse livro, e ele manteve o nome e manteve muitas coisas também. O personagem principal também se chama Pestana, na releitura, só que ele é um escritor que é super consagrado, que falam super bem dele no meio acadêmico, comparam ele com gente muito interessante, só que, assim, pouca gente vai nas palestras que ele dá, pouca gente prestigia ele numa livraria, e aí ele fica revoltado porque ele é bom demais, e o final tem um plot twist bem legal. Gostei muito de como ele subverteu a expectativa do leitor nesse conto, e gostei também de como ele critica um pouco dessa coisa de eu leio Dostoiévski, eu leio não sei o que lá, então eu sou melhor do que quem lê, sei lá, 50 tons de cinza, o Aiei ou qualquer coisa dessas. E eu achei muito interessante essa crítica literária, pelo menos foi assim que eu li esse conto. E aí vieram os dois contos que eu estava mais empolgada, que é da Maria Valéria Rezende e o do Cristóvão Teza. Os dois autores eu queria muito ler já fazia um tempo, e os dois foram muito bons. A Maria Valéria Rezende escolheu um conto do Gui de Mopassan, chamado Colar, que eu achei incrível, tem um plot twist muito bom também, fiquei super interessada em ler mais coisas do Gui de Mopassan. E aí a Maria Valéria Rezende, ela transferiu essa história para os dias atuais numa periferia. Então é a história de uma garota que é bonita, pobre e que ela almeja muito ter dinheiro, ter status, e ela vai meter ela e o marido numa encrenca. Isso acontece nos dois contos, só que as encrencas são diferentes. Último e não menos importante, a gente tem uma leitura então de Liev Tolstói, do conto Depois do Baile, em que o Tolstói conta a história do amor da vida dele, e como esse amor se perdeu, porque a mulher que ele amava tinha um pai muito austero, muito rígido, que ela admirava. E aí ele vê então esse pai militar torturando um homem na rua, e aquilo acaba com ele. E aquela coisa, né? Nós somos um pouco de quem admiramos. Então aquilo quebra um pouco daquela exaltação que ele estava com a mulher. E ele faz essa crítica aos militares, a gente sabe que o Tolstói era um crítico do crisarismo russo, com certeza também de seus aparelhos, né? Como os militares. E o Cristóvão Teza transpôs muito bem essa história. No caso da Beatriz, que é uma mulher que tem um carro, e ela decidiu vender esse carro, e ela começa a ficar afim do vendedor da loja lá de novos e usados. E ela acabou conhecendo o pai desse cara, que é um ex-militar da época da ditadura, super entusiasta. Assim, Bolsonaro, sabe? A gente matou pouco, tem que matar mais, tem que fazer, é uma limpeza necessária. E aí ela também acaba deixando essa paixão que estava acontecendo, porque o garoto, o homem, era um grande admirador do pai, e ela acha isso um absurdo. Bom, gente, eu vou ser muito sincera, eu não tinha grandes expectativas com esse livro, eu achei que podia acabar sendo um, sabe, aquela, com pisão na jaca, assim, da tag, fazer um livro desses, fazer um livro que é inédito, é um livro, sei lá, eu não estava botando muita fé. E eu acabei gostando muito. Então aqui, ó, colando um pouquinho, mas os contos originais que eu realmente gostei foram o do James Joyce, Evelyn, Os Desastres de Sofia, da Clarice Lispector, Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, Um Homem Célebre, do Machado de Assis, O Colar, do Guillermo Passant, e depois do Baile, do Tolstói. E os recontos que eu gostei foram Simplício, da Eliane Brum, O Futuro Político, Primeiro Ato, do Milton Ratum, Negrinha, 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 da Ana Maria Gonçalves, A Rainha das Fadas, Ivana Aruda Leite, Um Simples Engano, Maria Valéria Rezende, O Homem Célebre, José Luiz Peixoto, O Herói da Sombra, do Cristóvão Teza. Então a gente saiu aí num saldo positivo. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha, espero que vocês deem mais uma chance aqui para os videozinhos que eu vou colocar aqui, para vocês aproveitarem no canal, e que vocês se inscrevam também, clicando na bolinha com o meu rosto, para acompanhar o que eu vou produzir aí no futuro e vou trazer para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!